Galerinha do canal Renan Gabriel, hoje eu tô aqui com o Vinícius, com a Geise e com o Renan Gabriel Eu tenho uma surpresa pra vocês É, hoje é vídeo sabe de que? Corta na cara Vocês sabem, ó, quem tá assistindo esse vídeo já viu o título e já viu a capa Eu já sei, corta na cara É, ó, nesse momento que vocês estão aqui A gente vai fazer o rolo Você sabe Vinícius? Não Eu sei Não sei Você vai fazer o rolo Não é Não sabe Tudo, ninguém sabe Será que é uma cena de EVA? Será que é comida? É Toda vez eu conto pra vocês, mas dessa vez eu fiz questão de fazer um suspense Ele foi, a gente comprou um negócio, já chegou escondendo a gente Não já a gente vê Se a gente fosse lá pra ver, a gente ia ser desclassificado Desclassificado Só que eu vou buscar, quem quer que eu busco? Vocês nem sabem o que é e quer que eu busco? Olha, vocês vão gostar É de comer É comida É comida É doce É salgado Ah não, não é salgado não É ácido Muito ácido Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Lutonita O que você acha que é, Renan? É ácido? É lutonita Eu acho ruim Lutonita Você acha ruim? Lutonita Ah, já sei Lutonita Não Lutonita 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 Eu tenho certeza que é filho Eu tenho certeza que é Lutonita Eu vou buscar 3, 2, 1 Galerinha, eu já coloquei na mesa E vocês não olharam Quando eu falar 3, 2, 1 Eu quero pegar a reação de vocês 3, 2, 1 Valendo Sabia Sabia Eles não sabiam, galerinha O que que é Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui deve ser uma delícia Essa daqui já diz É uma delícia Ácida Deve ser muito ácido Esse aqui é um tijolinho ácido também Diz que é muito ácido Eu quero experimentar desse De todos esses que eu comprei O que eu quero experimentar é esse Esse aqui, ó Ácido também Agora esses três aqui Eu não sei se é ácido Esse aqui é açúcar Mas vocês vão experimentar E me dizer se são ou não Vocês vão experimentar isso aqui Galerinha, já deixa o seu like Se inscreve no canal Meta pode ser meta de 50 mil Ou 50 mil 50 likes Ah, nós colocamos meta no da pipa E já bateu a meta A pipa Era qual meta? Era 100 likes Já passou de 100 Esse aqui é 50 likes Ó 50 likes A gente faz parte 2 Beleza Agora, Vinícius Nós temos que fazer parte 2 da pipa A gente vai voltar a nossa série do Hot Wheels Beleza Vamos lá Ó O que eu quero que vocês abram É primeiro esses aqui É bem fácil abrir Vai lá Esse é ácido? Tá grudando Esse é ácido? Esse aqui é grudando Gente O seu é ácido? O seu é ácido, Vinícius? Hum E o seu, Renan? É doce O meu não é ácido Tem gosto de chiclete É? É doce Esse aí é gostoso A primeira que chega nesses aqui É doce É doce É muito bom Deixa eu ver É bom É docinho O meu demorou Hum Hum Nossa, o dajeito É um pouquinho ácido É só açuquinho aqui Não, não é açuquinho Ele é um pouquinho ácido? Hum Eu sei o que você quer Ó Aí, Renan Dá um pra mãe Gostou, Vinícius? Gostou, Geis? É muito bom Gostou, Renan? Agora Eu vou escolher o próximo Que a gente vai abrir Já que esse aí era gostoso Vamos abrir esse ácido aqui Esse é ácido Bom E eu acho que esse daí é ácido Eu to abrir ácido É muito ácido E agora Agora Tá com a minha casa da baratinha Olha aqui Parece muito Olha aqui A carminha dela Carminha dela Vai Cada que precisa Nossa, essa aqui A negocinha dela Parece aquela língua falsa É ácido? Hum Olha É um pouco É um pouco Eu não achei ácido Eu já comi Eu já comi Eu já comi Eu já comi Isso aqui Muito ácido Eu não aguentei É essa aqui Não é muito bem Essa daqui Essa daqui deve ser ácido Se você experimentasse Que esse é bom Hum Hum Gostei Hum É muito ácido Hum Vocês nem fazem Vocês nem fazem Cara feia, mano Gostou Gostou, Renan Gabriel Desse? É muito bom Gostou, Jayce? Gostou, Viníci? Nossa Deve ser Esse aqui deve ser ácido Vamos chegar nele já Ó Esse aqui Eu acho ácido E muito ruim Esse é ruim Qual que vocês querem abrir primeiro agora? Esse Não O da banana O da banana Da banana Banana? Olha aqui Então Tem um negocinha roxa Roxa Veio um monte de bananinha E uma gominha roxa É Vamos lá Vamos abrir esse aí Vamos abrir esse aí Eu tô curioso pra saber Esse aqui Esse aqui, Galeno No tesouro é o pau Tijolinho Até o tijolinho Tá fazendo cara feia Dá uma olhada Eu abri pra vocês Renan Gabriel Esse aí deve ser muito feio Ai, mano É de morango? É É de morango é um gosto Nossa, ela é molinha Que legal Vou experimentar um Vou experimentar um também Molinha Olha O negócio de roxa é daquele É muito duro Parece borracha Fica de borracha Nossa, ela só é a massinha por fora Mas ela Parece uma borracha É aquele negócio de roxa Ela tem meio que tipo Um gosto estranho É o que, Renan? Não é ácido Aquela balinha roxa Era a balinha de goma É gelatina Não é mais doce Não é não É gostosa Não gostei não Não faz borracha? Uhum Olha aí, gente Não dá Deixa eu ajudar Ai, só o dente mesmo E olha o bumbum Olá Se vocês gostaram De banana Vocês gostam Vocês compram Mas se vocês não gostam Vocês não Vamos para o próximo Vamos para o próximo Eu não gostaria não Eu não gostei não Não gostei não Quem gostou desse? Você gostou, Renan? Eu Gostou, gente? Eu gostei um pouco Do sabor dela É? Gostou, Viníci? Só do sabor Então vamos para o outro Agora nós vamos abrir Vou abrir esse aqui para vocês Quero ver como é Esse não é ácido É ácido? Vai, Viníci? Eu nunca comi desse daqui Só que eu acho que não adoro Porque ele tinha muito Muito bom Que ácido é esse aí? Não é não É um pouco Eu acho que é ácido Se eu provar É muito bom Eu não gosto muito de coisa Assim, de ácido Pô, Gio, Viníci? Pô, Gio, Viníci? Pô, Gio, Viníci? Sai um monte Não, não é tão ácido não Não, não é tão ácido Mas é ácido Eu gostaria desse docinho Nossa Foi o que eu mais gostei Sério mesmo O que eu mais gostei Foi a banana Não Eu não gostei É o bolá Muita borracha Caraca E esse aqui Foi o que eu mais gostei O que eu mais gostei Foi desse aqui O maior deles Que tem aqui É o mesmo Então vamos pro próximo Ó, chegou a hora Do que eu queria experimentar Que é o tijolinho O tijolinho Deve ser gostoso Abriu, abriu, abriu É duro É igual a borracha Tijolinho É ácido É o bolso Eu achei ácido De morango E ácido Tijolinho Nossa, quem gostou do tijolinho Eu Eu gostei Esse eu tava Eu tava querendo realmente Saber qual era o sabor dele E aqui por mais que fala que é ácido Mas não é tão ácido Não É ácido Mas ainda A gente pode fazer uma casa De doce É Com esse tijolinho Aí a gente Verdade Tá fazendo uma casinha Se vocês querem que a gente faça um vídeo Fazendo uma casa Com todas as fritas Sem like A gente vai fazer A casinha do tijolinho De balas finas Hein Agora Chegou Chegou a hora Do que eu queria Esse é ruim Ele é ruim E muito ácido É muito ácido É muito ácido Olha o barulho Do açúcar E esse eu quero experimentar também Eu quero experimentar também E esse deve ser muito ácido Eu quero ver a cara de vocês Renan gosta dessas coisas ácidas Ah, você até não vai ficar por tudo Não gosta Não? Deixa eu experimentar Esse aqui Você faz muito aniversário Tem muitos esses negócinhos ácidos Eu gosto dessa ácido Hum Esse é Muito bom Esse é um morango Muito bom Cada um Uma cor desse Esse sabor Esse é Esse é Esse morango Morango É uva É ácido É muito ruim Limão é muito mais ácido Agora limão é ruim Limão é muito mais Eu gostei Gostou? Gostei Muito ácido Eu vou comer um de limão Esse de limão acho que é a mais raça Não gostou, gente? Admito, o verde é ruim Toma Gostou, Renan? Gostou, Vinícius? Eu não quero Posso gravar a sua reação? É muito ácido Posso gravar a sua reação? Oi? Posso gravar a sua reação? Não Eu faço cara feia Então eu vou provar Também Vai É o mais ácido É o mais ácido É o mais ácido Não gostei Eu gostei Gente, aqui está falando Ácido Ácido E com vários raios Mas o meu preferido Foi esse aqui, gente Vai, vamos lá Qual que você mais gostou, gente? Bananinha Bananinha e o Renan? Qual que você mais gostou, Renan? Bananinha E você, Vinícius? Esse? Esse último aqui Foi o que eu menos gostei Agora eu gostei mesmo desse aqui Eu achei que eu ia gostar Você é um do mais gostei Do outro Eu gostei Eu gostei desse aqui Galerinha, gostaram do vídeo? Na verdade Eu gostei mais desse aqui É? Porque não é muito ácido Só o final real É, eu sei que é desafio O problema desse aqui É um pouco de ótimo É, gostaram do desafio? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Vamos encerrar o vídeo Tchau, galerinha Valeu, gente Valeu, Vinícius Valeu, Renan Gabriel Valeu Fui Fui